Sou da Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito Essa frente surgiu em 2016, na ocasião em que estava ocorrendo o golpe Nós surgimos justamente para dizer que a gente não compactuava com a bancada evangélica Para fazer contraposição à bancada evangélica Hoje nós estamos aqui, nós achamos importante, enquanto mulheres e homens evangélicos Se posicionar contra o fascismo, contra o candidato Jair Bolsonaro Dizer que a nossa fé não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com machismo Não tem nada a ver com tortura, pelo contrário, nós abominamos a tortura Você me perguntou na ocasião do batismo, que houve aquela manipulação Isso aí é abominável, isso daí é antibíblico, é anticristo O Cristo que nós acreditamos, o Cristo que nós seguimos Não compactua com nada disso E a gente está aqui para gritar, para falar para todo mundo Que não são todos os evangélicos que concordam com o Bolsonaro Embora boa parte vai votar nele Muitos evangélicos, aqui a gente é uma pequena parcela Muitos estão espalhados aí em suas igrejas e que não compactuam com isso É por isso que a gente está aqui Obrigado, Elisa